Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o novo Máquina Mortífera O mod ficou pronto, mano, e eu vou mostrar pra vocês aqui agora de primeira mão Então não saia do vídeo, que tá muito insano, mano Bom galera, tamo aqui Antes de começar o videozão, eu peço a vocês que deixem aquele joinha, beleza? Beleza? Esbagaça o joinha, mano, esbagaça o joinha que eu vou conversando com vocês Daqui até lá onde tá o Máquina Mortífera, beleza? Então dá tempo, dá muito tempo de você deixar o joinha aí pra fortalecer Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito E eu estou aqui, mano, com o meu mustangão, né, como vocês podem ver, mano Deixa eu colocar aqui os carrinhos pra rodar na rua, porque eu não gosto de carro sem carro na rua, não Ó, tô aqui com o meu mustangão, pode crer, esse carro tá incrível Não tem nem o que falar dele, não tem nem o que falar, o carro tá top demais, tá ligado? E, mano, primeiramente, vou agradecer aqui também o BR O BR é o cara que faz os meus mods, mano, faz os... Ele dá um talento, tá ligado? Então, tipo assim, sempre tô comprando com ele Sempre falo com ele pra ver o que é possível fazer, o que não é E ele sempre consegue atender o pedido da gangue mercenária aí, tá ligado? Então tá aqui, mano, ó Esse aqui é um carro que ele fez pra mim, entre outros Ele já fez o Mustang, já fez o S14, já fez o Supra Ele já fez vários carros E, galera, é bom eu falar isso aqui, porque muita gente fala Tem uns cara, uns idiotas Que eles falam que eu pego o mod lá no GTA V Mod O GTA V Mod, pra quem não sabe, é um site onde a gente baixa os mods Pra poder jogar no servidor aqui, né? Tem uns idiotas que falam, mano Que já chegou print pra mim Que fala que eu pego os mods lá Coloco o adesivo aqui, ó TJ de TJ, minha logomarca Coloco o meu adesivo aqui E falo que é meu Você acredita que tem uns idiotas que falam isso, mano? Mano, eu não preciso fazer isso Rapaziada, já vou logo explicando Eu não preciso fazer isso Todo carro que tiver essa logomarca aqui São carros que eu comprei Que o cara fez pra mim do zero Entendeu? São meus Se tiver essa logomarca no vidro São meus Se a pessoa tiver usando o mesmo mod E tirar o vidro, a gente não vai saber, né? Mas tá de boa Eu uso mods do GTA V Mods Eu uso, uso mapas, uso casa Sempre quando eu lanço as coisas no GTA V Mods Eu uso, eu uso É óbvio que eu uso, mano Eu não vou deixar de usar Tá ligado? O site tá ali pra isso O site é pra todo mundo pegar, mano Ali ninguém é dono de ninguém Tá ligado? E o Máquina Mortífera Eu vou spawnar aqui pra vocês verem O Máquina Mortífera antigo Que no caso, que é o que eu sempre usei É do GTA V Mods Pode crer? Esse aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês aqui Máquina Mortífera antigo Esse aqui, ó Esse é o Máquina Mortífera Que tá lá no GTA V Mods Todo mundo que usa esse carro aqui Nunca achei ruim Por quê? Porque eu sou adulto Eu sou um homem já Eu não vou achar ruim Pô A parada tá lá Liberada pra todo mundo Se alguém pegar e usar Eu vou achar ruim Por quê? Porque eu uso Não, isso é coisa de idiota Tá ligado? Então, tipo assim Todo mundo que usa esse carro aqui Eu não ligo Eu não ligo Olha pra minha cara Eu tenho muita coisa Mais importante Pra me preocupar Tá ligado? Tenho muita coisa Mais importante Pra me preocupar, mano Então isso aí É só tipo Um aviso aí Pra galerinha Que fala muito Pode crer? O Mustang Não, eu vou espalhar o Mustang Esparar o Mustang O Mustang Deixa eu ver se eu tenho Um Mustang salvo aqui, mano É, eu não tenho ele aqui Como vocês podem ver O último que eu salvei aqui Máquina Mortífera 2.0 Se eu apertar o botão Pode spawnar Ele spawna aqui na minha frente Mas eu vou Vou deixar vocês Vou chegar até lá Beleza? Relaxa Vou chegar lá E vou mostrar o carro pra vocês Pode crer Não achei o Mustang Mas é um Mustang Do Velasso Furioso Mustang É Antigo Clássico Foi o BR que fez pra mim também O mod vazou Porque alguém comprou do BR Tá ligado? Alguém comprou do BR E vazou pra todo mundo E tipo assim Querendo me atingir Falando Ó, o carro desse trouxa Tá aí ó Vazado pra todo mundo Aí eu te pergunto Quem é trouxa? O cara que paga Pra poder Entregar pra todo mundo Pra vazar o mod Pra todo mundo Ele pagou do bolso dele Vazou o mod pra todo mundo Vazou o mod pra todo mundo E tá se achando um espertão Ele falou que o trouxa sou eu Eu na minha opinião O trouxa é ele De pagar e dar de graça Pra todo mundo Beleza? Mas tudo bem Então tipo assim Aí ele vazou lá E tem um monte de gente Usando o Mustang Não tem problema também Beleza? Não tem problema Se o cara comprou lá Quis dar pra todo mundo Beleza Faz o que quiser Se ele gosta de dar pra todo mundo Deixa ele dar pra todo mundo Tá ligado? E eu aqui mano Eu compro os meus mods Tipo exclusivos aqui Porque eu gosto de usar Pode crer? Eu gosto de usar Uma coisa diferente Eu gosto de usar Uma parada que ninguém tem Tá ligado? Mas Não tem problema Se outra pessoa usar No caso Que é o Máquina Mortífera O primeiro Máquina Mortífera Que tá no GTA V Com mods Ali mano Eu peguei lá no site E meu irmão Tá lá pra todo mundo Pegar e usar também Não tem essa não Porque o que faz a série É a história mano Não é o mod Não é o mod É a história que faz a série Não tem essa Aí tipo Alguns inscritos vão comentar Alguns inscritos vão lá No episódio das pessoas E comentam Tá ligado? Ah tá usando o carro do TJ Aí o cabação Que no caso É o dono do canal Acha ruim comigo Pensando que eu Mandei vocês Ir lá comentar Meu Deus Tá ligado? Então tipo assim É umas coisas que acontecem aí mano Que eu vou te falar mano Que eu não tenho sangue Eu não tenho Tipo Ânimo Eu dá preguiça Só de pensar me dá preguiça Beleza? Mas é isso daí Só um desabafo aqui mano Pra esses caras idiotas Pode crer Porque eu não tenho paciência nenhuma mano Como eu falei Eu tenho muita coisa pra me preocupar Eu tô chegando no local Porque não poderia ser um local melhor Pra poder mostrar esse carro Beleza? No caso é aqui ó Casa do TJ Pai Beleza? Tô me entrando aqui E olha só mano Tô chegando no meu mustangão Eu vou chegar e vou mostrar O Máquina Mortifra novo Agora Agora Tá aí mano É ele É ele Filhos 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 Meu Deus do céu, velho, é ele, com essas modificações só existe esse carro, beleza, ninguém tem, ninguém, eu pedi pra ele fazer Vou levar ele pra um lugar, sei lá, vou levar ele pra um lugar aberto, vou levar ele pra um lugar aberto pra poder mostrar melhor pra vocês Esse carro insanamente insano, vou deixar ali, ó, aquela pista de pouso ali mesmo, ó, tá ótimo, tá ótimo Não, vou levar lá pra oficina da Letty, vou levar lá pra oficina da Letty, beleza, que no caso é aqui, ó E esse carro é interessante, sabe por causa de que, galera? Porque é o seguinte, quem lembra daquele Charger que o TJ pai usou, aquele cinza que a Letty fez pra ele? Quem lembra, quem lembra, quem lembra, comenta aqui embaixo aqui, não quero saber quem tá acompanhando das antigas aí Aquele Charger lá era um mod diferente desse Charger aqui, ó, esse Charger aqui é esse aqui, não tem modificações, ele só fica assim o resto da vida, tá ligado? A única coisa que dá pra fazer é trocar as rodas, eu acho, tá ligado? Ele fica assim o resto da vida E aquele lá, aquele cinza, tem modificações, que no caso, eu pedi pro BR unir esses dois mods, tá ligado? Configurar, modificar, criar esses dois mods juntos e saiu esse carro aqui, beleza? Como vocês podem ver, eu já vou começar a modificar pra você ver o tanto de modificação que esse carro tem E, meu irmão, é a primeira vez que vocês vão ver esse carro no GTA, ninguém tem, ninguém, eu criei, tipo, eu paguei pro cara criar pra mim, tá ligado? Ele criou pra mim, tá ligado? É, vamos lá aqui, ó, ADD é o performance upgrade, só pra deixar ele com turbo e tudo Ó, spoiler, começa pelo spoiler, tem esse spoiler e tem esse spoiler, beleza, só que eu não uso, tá de boa Front, ó, os para-choques ali, tem como deixar da mesma cor, tem como deixar cromado, tá ligado? Tem quatro para-choques aqui e eu vou deixar ele cromadão, vou deixar ele cromadão porque eu gosto Vou deixar ele cromadão assim, ó, assim, com as paradinhas ali, show Front, aqui, ó, front não, é, estoque Atrás é a mesma coisa, os para-choques ali, vou deixar assim, cromado com as paradinhas Show de bola Isso aqui é a sainha ali, né, mano, ó Vamos deixar assim, vamos deixar assim porque eu gostei Exaustor, tem como deixar o exaustor aqui do lado, ó, se liga No caso, é o escapamento, tem como deixar aqui do lado e tem como deixar aqui Vamos deixar ali normal, tá de boa Grille, a frente, se liga, galera, ó, se liga do que eu tô dizendo Olha as modificações, olha as modificações, mano, olha que luxo Ó, é esse aí que a gente usa, tá ligado? Esse aqui é o que a gente usa, ó Ó, tá vendo? Esse aqui, tá vendo o lado do máquina de motifra lá atrás? Porém aquele lá é tipo um mod mais, como é que eu posso dizer, mais light Esse aqui já tá tipo tamanho real, esse aqui tá com as texturas reais, tá ligado? Todo no esquema, a gente vai deixar ele assim, pode crer, vamos deixar ele assim É, aqui atrás, se liga, mano, olha isso aí, olha o tanto de modificações Deixa eu tirar essa seta aqui, mano, deixa eu tirar essa seta Olha, 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 olha essa lanterna, meu parceiro Olha essa lanterna, ó, começou assim Vem pra cá, vem pra cá, tá vendo? Vem pra cá, vem pra cá Eu adoro essa lanterna aqui, são bolinhas, tá ligado? Redondos Eu adoro, eu adoro, eu acho top Eu tô até pensando em deixar o máquina de motifra 2.0 Com esses faróis, com essas lanternas bolinhas, mano E tem essa daqui, pode crer? Vocês estão acostumados com essa daqui, ó Então é isso Beleza? É... Deixa eu ver o que tem mais aqui na frente, ó Aqui na frente, se eu quiser mudar isso daqui, ó Eu mudo também, se eu quiser mudar Eu posso deixar o carro do jeito que eu preferir, tá ligado? Ruf! Aqui, ó, MRC no vidro Vou deixar MRC no vidro ali, ó Tá vendo ali em cima? Show de bola MRC é o poder Show Transmissão não, isso aqui não Aí a gente vem pra cá E aqui, ó Aqui tem mais coisa Aqui é pra eu mudar a placa Vou deixar do BR aí, né, mano? Vou deixar do BR Aqui dentro Ó, se liga, rapaziada, ó Ó o interior dele, ó Faz isso aqui, ó Tuf! Já adiciona tudo, tá ligado? Adiciona tudo Adiciona tudo, contador ali Turbo, tudo, tudo, tudo Botãozinho do lado ali, ó Botãozinho Famoso botãozinho no Manobrax Aqui a gente deixa o nosso MRC pendurado ali no vidro Isso aqui é pra colocar o Santo Antônio Ó, o Santo Antônio, se quiser Tá ligado? Esse aqui, Dios Ó Velocímetro digital Como vocês podem ver, funcional Tudo funcional, ó Tá ligado? Tudo funcional Velocímetro digital Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dentro Na verdade tem modificação pra caramba, né, mano? Os bancos Se eu quiser mudar Vou deixar Esse aqui Esse aqui tá da hora O que que é isso aqui? Ah Aqui, ó Volante Volante assim Mercenário Tem até volante mercenário, mano Mas aí E tem um volante assim Show de bola Esse aqui é o que? O que que é isso? Ah, isso aqui é pra trocar o teto Tá vendo? Se eu quiser deixar o teto assim Pretão Se eu quiser deixar da cor do carro Eu deixo Pode crer Filters O que que é esse filters? Acho que é aqui dentro, hein? Ah, lá atrás, ó Lá atrás Lá atrás tem os galões de nitro O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é top, hein? Isso aqui é top, ó Se liga, mano Ah, tem três mods modificados nele, mano Tá vendo esse motor aqui, ó Quem lembra desse motor aqui? Esse motor aqui É o motor, rapaziada Do GTO Eu pedi pra ele pegar o motor do GTO E colocar no máquina mortífera Porque eu achei o motor do GTO incrível Tá ligado? Foi isso que aconteceu Eu vou sair do carro aqui Pra vocês darem uma olhada aqui de boa, mano Ó Se liga no motor desse Olha o tamanho, mano Calma aí, calma aí Que eu vou colocar aqui, ó Vou fazer isso aqui, ó Vou abrir aqui pra vocês aqui, ó Olha a diferença de tamanho Bom, só dá uma olhadinha Na diferença de tamanho, mano Olha o tamanho desse motor aqui, ó E olha o tamanho desse motor Olha o tamanho desse Olha o tamanho desse Olha o tamanho desse Ó Tá ligado? Esse aqui é bem menorzinho E esse aqui é bem maiorzão Isso é fato, tá ligado? Dá pra ver de longe, mano Deixa eu abrir aqui o carro aqui Que eu vou mostrar pra vocês Olha lá, tá vendo? Aquele lá é bem mais largo Esse aqui é bem mais justinho Tá ligado? Ó Ó Olha o tamanzão Aí, ó Top, top Pedi pra ele colocar o motor do GTO Ele colocou Tá aí o motor do GTO Vamos continuar com as nossas Modificações Eu não vou deixar O carro do jeito Que eu vou deixar no episódio, tá? Quando ele aparecer no episódio Vocês vão ver como que ele vai ficar Mas aqui eu só vou mostrar Mesmo o que ele tem Tem até umas entradinhas Aqui de A Aqui na lateral Se eu quiser colocar, tá ligado? Ó Umas entradinhas de A Na lateral Show Não vou deixar Vou deixar assim É isso Vamos ver aqui, ó Exterior Olha lá Ali embaixo Ali tem, ó O nitro ali Tá ligado? Lá dentro também tem Aqui dentro Aqui dentro Ó Agora eu sei O que ele tá mostrando aqui, ó Aqui dentro Esse É o interior Do máquina mortífera antigo Tá ligado? Que é aquele ali O que tá ali Com a gente ali Tá ligado? Esse aqui E esse aqui É o interior Do máquina mortífera novo No caso Que é o 69 Pode crer Aquele lá é o 1970 Esse aqui é 1969 Beleza? Tanque Aqui na frente Aqui, ó Se quiser aqui, ó Colocar um farol de milha maiorzinho Show Livery Esse aqui é livery Se eu quiser colocar livery nele Mas não vou colocar Livre adesivo, tá, galera? E é isso É isso Aqui eu coloco antena Se eu quiser antena Não quero antena E é isso Se liga no máquina mortífera, mano Se liga no bichão Ó O bicho é bruto, mano E ele ficou bem mais largo Ele ficou do jeitinho que eu queria, mano Ele ficou Cada coisa Em seu devido lugar Ele ficou top, mano Ele ficou top E se eu olhar Os dois aqui, mano, ó A largura Vou deixar ele preto Pra vocês verem, mano, ó Deixa ele preto aqui, ó Pra ficar igual Ó A largura dos dois, mano Olha Olha a diferença, mano Esse aqui é bem mais largo, mano Esse carro aqui Ele é bem mais largo Esse aqui Ele já é um pouco mais Mais fininho, tá ligado? Esse aqui é bem mais largo, ó Bem mais achatado Véi Ele tá muito insano Ele tá muito insano Ele vai aparecer no episódio Vai aparecer top demais Vambora, máquina mortívia Vambora Ele vai aparecer top demais Eu quero mostrar ele pra vocês Beleza? Eu quero mostrar ele pra vocês De uma forma Que vocês vão ficar doidos Vou fazer uma Entrada triunfal Pra esse carro Porque esse carro É o carro mais importante Da série Todo mundo sabe disso, né, mano? Olha o interior dele aqui, ó Olha o interior dele, véi Olha o interior desse carro, mano Olha isso aqui Mano, isso tá insano demais, véi Tudo funcional Tudo acontecendo mesmo No seu devido lugar, mano Nitrox bem ali Botãozinho, mano, o Brax, ó O carro até acelera mais Tá ligado, né, mano? Sexta marcha já O bichão já tá ali, ó O carro dessa época Só ia até a quarta E esse aqui vai até a sexta, meu parceiro Tá ligado, né? E é isso, mano O vídeo foi pra mostrar Esse carro incrível pra vocês Que vai aparecer na série O novo Máquina Mortífera 2.0 Mano É isso que eu queria E vai vir mais um carro, tá? Vai vir mais um carro Eu falei que se quer um mais Vai vir mais um carro Pro TJ Júnior Mas eu tô pensando em deixar Esse carro pra outra temporada Beleza? Um carro insano Não é carro antigo, não, tá? Quero que vocês adivinhem Qual carro que vai vir Pro TJ Júnior Na temporada que vem Coloca aqui embaixo Nos comentários Que eu quero ver aí Geral comentando Geral, geral, geral Beleza? Se você gostou do carro, mano Se você, tipo Deixa o like Deixa o like Se você gostou Deixa o like Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito E olha essa cena Olha essa cena, mano Meu Deus do céu, mano Deixa o likezão Se inscreva aí, mano Compartilhe pros amigos aí Que conhecem o canal E não sabem que vai lançar Um Máquina Mortífera novo Beleza? Então fortalece aí Pra poder divulgar pra geral E se você tá chegando agora Seja bem-vindo Deixa o likezão Deixa o likezão mesmo Se inscreva aí também, mano Pra você fazer parte Da nossa família aí Até os 3 milhões A gente tá chegando aos 3 milhões Então se inscreva, beleza? Vou deixar mais dois vídeos aqui, mano Pra vocês assistirem Porque os vídeos aqui do canal É insano, tá ligado? A gente posta todo dia Vou deixar mais dois aqui Clique em qualquer um aí Que te chamar atenção Assista aí Maratone aí O canal TJ Gaming inteiro Beleza? Tamo junto É nóis E até a próxima